Música Incêndio em base da Antártida deixa dois militares desaparecidos. Inquérito policial militar foi instaurado para apurar as causas do incêndio. Fim do horário de verão. Horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando moradores de 11 estados mais o Distrito Federal devem atrasar os relógios em uma hora. E veja ainda nesta edição. Durante visita ao Haiti, presidenta Dilma falou em redução das tropas e investimentos de empresários brasileiros no país. Cai o número de homicídios nas áreas de atuação da Força Nacional de Segurança Pública com o projeto Força na Comunidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Dois militares estão desaparecidos e um ficou ferido após o incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz, base militar e científica operada pela Marinha do Brasil. De acordo com a assessoria da Marinha, o incêndio começou por volta das duas horas da manhã na Casa de Máquinas, local onde ficam os geradores de energia. A repórter Daniela Almeida tem ao vivo outras informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Há pouco, a assessoria de comunicação da Marinha do Brasil informou que foram encontrados dois corpos na Estação Brasileira, mas a identidade deles ainda não foi confirmada. De acordo com a Marinha, as famílias do militar ferido e também dos dois militares desaparecidos estão recebendo o total apoio do governo brasileiro. Os desaparecidos, depois do incêndio na Estação Comandante Ferraz, são o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos. O militar ferido foi transferido inicialmente para a Estação Polonesa, no continente, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, ele foi transferido para a Estação Chilena, no continente. O quadro de saúde, segundo a Marinha do Brasil, deste militar ferido não apresenta risco de morte. E nesta tarde, uma aeronave da FAB, Força Aérea Brasileira, partiu da cidade do Rio de Janeiro rumo à cidade chilena de Punta Arena para trazer de volta os militares que ocupavam esta estação. Também um navio polar brasileiro parte da mesma cidade chilena. O Brasil conta com a ajuda de dois navios da Marinha da Argentina, dois botes da Estação Polonesa e três helicópteros da base chilena, que ajudam nesta operação de resgate dos brasileiros que ainda estão desaparecidos. A Marinha informou que já instaurou um inquérito policial militar para apurar as causas deste incêndio na madrugada. A Estação Antártica Comandante Ferraz está localizada a 130 quilômetros da Península Antártica, na ilha de Rei Jorge, na Baía do Almirantado. Começou a operar em fevereiro de 1984. Até o incêndio poderia abrigar até 60 pessoas, como pesquisadores, técnicos e também funcionários militares e civis. A estrutura da estação é composta por laboratórios, oficinas, biblioteca, salas de lazer e de comunicação, além de enfermaria, entre outros. Renata. No início do mês, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Haiti. Durante a visita, ela anunciou a redução das tropas brasileiras que atuam no país, defendeu investimentos de empresários brasileiros no país caribenho e foi devastado por um forte terremoto em 2010 e ressaltou a parceria entre Brasil e Haiti em diversas áreas. Veja agora uma reportagem especial sobre a viagem da presidenta ao país mais pobre do continente americano, segundo as Nações Unidas. O Brasil está no Haiti há quase oito anos. Lidera a MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização da Região. Localizado no Caribe, o país tem quase 12 milhões de habitantes e uma economia que movimentou 22 bilhões de dólares em 2011. Valor que vem crescendo graças a investimentos brasileiros, principalmente nos setores energético e de infraestrutura, onde as tropas de paz atuam ajudando a reconstruir o país, atingido por um terremoto em 2010, que deixou mais de 200 mil mortos. E esses recursos devem ser ampliados, como defendeu a presidenta em comunicado conjunto com o presidente haitiano, Michel Martili. Isto também se expressa na organização de um fórum de empresários brasileiros para que investam aqui no Haiti. O Haiti também se inspira no Bolsa Família Brasileiro para criar um programa de distribuição de renda no país. Segundo as Nações Unidas, 80% da população haitiana vive com menos de um dólar por dia, abaixo da linha da pobreza. Além de inspiração, o Brasil, à frente da Minostar, cumpre uma série de funções no Haiti. Na liderança da missão da ONU, o Brasil busca manter a paz e a ordem no Haiti. Também contribui para fortalecer as instituições democráticas haitianas, que em 2010 conseguiram eleger o primeiro presidente de forma livre e direta depois do estabelecimento da Minostar. São 13 países na missão. Juntos mantém no Haiti 12 mil homens. O contingente brasileiro é de 2.200 oficiais e soldados. Número que vai ser reduzido, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a partir de decisão das Nações Unidas. Iremos reduzir o nosso contingente, portanto, para 1.900 homens. Assim, as tropas da Minostar voltarão aos níveis de antes do terremoto. A primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao Haiti foi marcada por emoção. Além de se encontrar com empresários e representantes da sociedade civil brasileira com ações sociais no país, a presidenta passou as tropas em revista no Batalhão do Exército em Porto Príncipe. Dilma Rousseff reafirmou o compromisso de ajudar na reconstrução do Haiti. E para isso ocorrer da melhor forma possível, parte do contingente brasileiro é trocada, no máximo a cada oito meses. A próxima mudança ocorre em março. 810 militares em treinamento no Brasil vão substituir de forma voluntária parte da tropa brasileira. É muito gratificante para o militar do Exército Brasileiro poder compor uma missão de paz dessa no Haiti. O nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional, também é um dos fatores motivantes para me voluntar para a missão de paz no Haiti. O comando da Minostar também muda, sem perder o foco da missão. A oportunidade está representando o país numa missão dessa importância e dessa complexidade. É um desafio, ao mesmo tempo é um orgulho para todos que integram o contingente brasileiro. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participam hoje e amanhã no México de reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Em pauta, o pedido do Fundo Monetário Internacional de 600 bilhões de dólares para combater os efeitos globais de um eventual agravamento da crise europeia. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal abriram contas para receber depósitos para quem quer ajudar os desabrigados pelas enchentes no Acre. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 124 mil pessoas tinham sido afetadas pelas cheias dos rios no Acre. Os municípios mais atingidos são Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, Manuel Urbano, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Terminou hoje em Lusiana e Goiás o primeiro ciclo do projeto Força na Comunidade, desenvolvido pela Força Nacional de Segurança Pública. A praça da cidade, antes abandonada pelos moradores, passou a ser um dos lugares mais frequentados pela comunidade. Em cinco meses, a taxa de homicídios caiu em 49%. Lusiana, cidade goiana, a 66 quilômetros da capital federal, é uma das mais violentas do entorno de Brasília. A Força Nacional de Segurança atua na região desde 2008, mas foi no ano passado que a parceria com a Polícia do Estado se deu de forma mais efetiva, tanto no policiamento ostensivo, quanto na agilização do andamento de processos criminais. De abril a setembro de 2011, a taxa de homicídio na cidade teve uma redução de 49%. O número de assassinatos por mês caiu de 77 para 33. O policiamento ostensivo é feito para isso, para inibir a presença, para inibir o crime. Isso a gente tem feito muito bem aqui, juntamente com a Polícia de Goiás. Além do reforço no policiamento, a Força Nacional de Segurança também desenvolve ações de cidadania junto à população. Um exemplo é o projeto Força na Comunidade. A praça que antes era abandonada foi revitalizada e hoje é uma opção de lazer para os moradores. O projeto Força na Comunidade visa uma participação comunitária. E aqui na praça, aproximando a Força Nacional da Comunidade, e aqui na praça nós damos aula de alongamento, atividade desportiva, recreativa, apresentando a Força Nacional à comunidade e incentivando as pessoas à prática desportiva. Dona Helena, que antes evitava sair de casa, agora traz os netos para brincar no parquinho. Com a presença da polícia, a gente vê família com criança, brincando, divertindo, tem futebol, muitos tipos de brincadeira. Neste sábado especial do projeto Força na Comunidade, além de aferir a pressão, cortar o cabelo e aprender sobre prevenção às drogas, também foi possível conhecer de perto os equipamentos de quem zela pela segurança. Colete, bastão, este adolescente ficou encantado com o que viu. É diferente, que eu nunca tinha conhecido, só por televisão, jornal, essas coisas, achei bem interessante. O projeto Força na Comunidade deu tão certo que a intenção é levá-lo para outros municípios do entorno de Brasília, onde a Força Nacional de Segurança também atua. A visão deles era totalmente distorcida do que realmente o serviço que a Força presta. E agora eles veem isso aí, veem a Força Nacional como um órgão que é preventivo, que faz um trabalho preventivo e não somente o repressivo. E está bom, está bem para a população, as pessoas estão aí fazendo caminhada agora, até as crianças estão mais chegando junto, com o apoio da polícia, e está muito bom, melhorou bastante. Cerca de 60 lideranças indígenas de todas as regiões do país, junto com representantes do governo e de organizações não governamentais, encerraram hoje aqui em Brasília a oficina preparatória para o seminário Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais, expectativas e experiências. No encontro foram construídas as estratégias de participação dos povos indígenas, que serão levadas ao seminário nos dias 8 e 9 de março. O Brasil já ratificou a Convenção 169, ela é válida no Brasil como lei. O que falta é a regulamentação de procedimentos, de como efetuar a consulta. O Estado brasileiro vem aperfeiçoando esses vetos de realizar consultas, que é diferente de audiências públicas ou plebiscitos, são consultas específicas que garantam o direito dos povos indígenas. E agora é o momento de unificar esses procedimentos, tornando mais claro qual é a forma que o Estado tem para dialogar com os povos indígenas, consultando, respeitando a sua autonomia, cada vez que ele for desenvolver ações que afetem os povos indígenas. Para nós é muito importante esse momento, esse processo e também a regulamentação, porque se trata também de um reconhecimento do Estado brasileiro, numa abertura de um diálogo com ele, no sentido de podermos estar abertos, não só nós indígenas, mas principalmente o governo, em relação às nossas questões. E outra questão importante, se trata também de um direito constitucional. E que essa consulta, ela já vem sendo pauta há muito tempo do próprio movimento indígena. Consideramos que é um processo que se inicia agora, mas que o próprio movimento já vinha sendo colocado esta pauta como prioridade. O Portal do Professor chega ao quinto ano, com cerca de um milhão de acessos e 16 mil conteúdos digitais. Criado pelo Ministério da Educação em 2007, as informações podem ser utilizadas de graça por professores da educação infantil ao ensino superior, como apoio às aulas. O Portal já teve visitantes de 190 países. O Portal do Professor já armazena mais de 16 mil conteúdos digitais. Nele, o professor tem acesso a endereços virtuais de bibliotecas e museus de todo o mundo, revistas pedagógicas e outras páginas com conteúdo educacional. Há também vídeos, recursos em PDF, áudio e simuladores de laboratórios virtuais de química e física. Os professores podem alimentar o portal enviando sugestões de blogs de suas próprias escolas e vídeos educativos postados pelos alunos no YouTube. Nele, o professor poderá preparar a aula e informar sobre os cursos de capacitação oferecidos em municípios e estados e também na área federal e ainda sobre a legislação específica. O prazo de atualização cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família foi prorrogado por um mês. Os municípios que deveriam concluir o cadastramento até a próxima quarta-feira, dia 29, têm agora o prazo estendido até o dia 29 de março. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a adoção de um novo sistema de senhas deixou o Cadastro Único indisponível por duas semanas. Por isso, há necessidade de adiamento. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que os estados com melhor desempenho na geração de empregos em janeiro foram São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. No total, foram criados 118.895 empregos com carteira assinada no mês passado. Governos de oito estados e do Distrito Federal começaram a pagar o complemento de renda para quem recebe o Bolsa Família. A iniciativa acompanha as estratégias nacionais do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como objetivo retirar da extrema pobreza 16 milhões de brasileiros. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobrevoou áreas alagadas no Acre. O estado sofre com inundações que já afetaram mais de 100 mil pessoas. O ministro confirmou o repasse de 5 milhões de reais do governo federal para ações emergenciais de ajuda às vítimas. A Força Nacional de Segurança, a Força Nacional do SUS, militares e integrantes da Defesa Civil Nacional estão no estado, auxiliando desabrigados e desalojados pelas chuvas. O Brasil está construindo 14 das 50 grandes obras de infraestrutura e energia em andamento no mundo. Das 15 maiores usinas hidrelétricas, 6 estão no Brasil, com destaque para a construção de Belo Monte. É o que mostra um estudo divulgado pelo Ministério da Fazenda. Caiu a mortalidade materna no país. No primeiro semestre de 2011, em comparação com o mesmo período de 2010, o número de mortes caiu 19%, de 870 para 705 mortes. As principais causas ainda são, segundo o Ministério da Saúde, hipertensão, hemorragia e aborto. No Carnaval, o Ministério da Saúde intensificou o trabalho de distribuição de camisinhas e de materiais de conscientização sobre AIDS, principalmente para os mais jovens. Com o tema Se Rolar, Use Camisinha, pela primeira vez as travestis estiveram entre o público-alvo da campanha contra a AIDS. No Carnaval deste ano, o número de voos atrasados caiu 8% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Isso significa que, dos mais de 16 mil voos programados, cerca de 1.400 registraram atraso superior a meia hora. A Polícia Rodoviária Federal registrou nos seis dias da Operação Carnaval uma redução nos índices de acidentes nos 67 mil quilômetros de rodovias federais. Em relação a 2011, foram 22% menos acidentes, o número de feridos 25% menor e as mortes caíram 18%. O número de veículos fiscalizados subiu de 110 mil para 154 mil. Maior produção de etanol para os próximos quatro anos. O plano do governo federal para o setor suco alcooleiro é atender a mistura de etanol, anidro e gasolina. A primeira medida é a renovação de mais de 6 milhões de hectares de cana-de-açúcar até 2015 e a recuperação da produtividade do canavial. O plano pretende aumentar também o limite de produção das usinas. Dados do setor mostram que a maioria das indústrias está atuando abaixo da capacidade máxima de processamento, perto dos 16%. Outra medida consiste em elevar a oferta da matéria-prima para as indústrias. A demanda por etanol prevista até 2015 vai exigir ampliação das áreas de produção de cana-de-açúcar em 3 milhões e 800 mil hectares, que vai envolver recursos na ordem de mais de 23 bilhões de reais. O horário de verão termina a zero hora deste domingo. Quem mora nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, além do estado da Bahia e Distrito Federal, deve atrasar o relógio em uma hora. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a economia da geração térmica é estimada em 160 milhões de reais. O horário de verão divide opiniões. A turma que aproveita o sol no fim da tarde gosta. É no teste mais tarde, dá para curtir mais. Sempre é bom, uma hora a mais no dia, né? É melhor a gente ganhar mais tempo, o dia parece durar mais, é mais interessante. Para quem pega cedo no trabalho, acordar uma hora antes é um sacrifício. É o caso de Adair, dono de uma padaria no Distrito Federal. Nos 133 dias de vigência do horário de verão, Adair chegou a economizar 4% da conta de energia do estabelecimento. São cerca de 11 mil reais por mês. Ainda assim, Adair acha que a economia não compensa. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os moradores de 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além da Bahia e do Distrito Federal, devem atrasar os relógios em uma hora. De acordo com o Operador Nacional do Sistema, a economia da edição do horário de verão 2011-2012 foi de aproximadamente 160 milhões de reais. A redução de energia foi de 0,5%, equivalente a 8% do consumo mensal da cidade do Rio de Janeiro. E por causa da adaptação dos sistemas para o fim do horário de verão, os correntistas da Caixa Econômica Federal não vão poder sacar dinheiro nem usar cartões de débito por uma hora e meia na madrugada deste domingo. O banco vai suspender os serviços de 11h59 deste sábado até a 1h30 da manhã de domingo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.